Pega um bate. Vamos lá. Primeira vez. Vamos lá. Vamos lá. X. Pega um pibão. Horai. Vamos lá. 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 Não deixe o polegar para fora, nem também muito afundado na linha do indicador, tentando deixar uma passagem só para fazer se é sair do baixo ou se é sair do cima. Mas essas pessoas tentam fazer isso, vocês estão trabalhando no... Ele passou? Fiz uma passagem só. Faz o impulso para ver se está saindo mais alto. Só para terminar essa parte de dentro, o ovo não é muito aberto. O ovo não é A, o ovo. Vocês estão ainda fechados. Tentamos jogar o lado do cabelo. Vem na lenda, vem no peixe. Então tenta acertar esse ângulo. Esse ângulo. Esse ângulo. Às vezes a gente está aqui. Bate aqui. E eu vou fazer o parabéns. Um, cara. strong DONDE. Vamos deixar словos. Tője. Tân neighborhoods. Demonstros. T Peterson. Atrás de baixo. Têm multi sagulares. Há confins. Tão nuestro futuro em primeiro lugar. Tão um hábereich. Tão um dinheiro em primeiro lugar. Tão um together. Deixo. Obrigado. 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 E depois esse ajuste final que afirma que você tem que perceber se você está com a intenção de fazer o som. Porque você tem que perceber primeiro se você está emitindo bem. Aí os ajustes são muito pequenos, às vezes é de cá para cá porque às vezes está aqui, olha. A pessoa está com a final, chega aqui. Às vezes é isso, olha. O ícone muito para baixo. Nessa altura. E as vezes é da posição da cabeça. Como é que eu vou fazer assim? Você pode ver o ângulo. Faz o vetor aqui pra dentro. Parece óbvio. Parece óbvio, mas as vezes a gente tá fazendo certinho com a pessoa excelente. Tá indo muito bem pra dar uma paixão assim a gente. Qual que é a brincadeira agora? Cada um faz uma frase curta usando ou... 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 ou algum de lâmpada sem a voz. Por exemplo. Uma dica já. Esse somo que tem com a boca sem as mãos ele combina bem com esse. Por quê? Porque aí você não precisa desfazer isso. E se você sai desse óbvio e vai fazer aqui. Aí você precisa montar de lâmpada e as vezes vem na primeira. Então, no geral, se quiser escolher esse, combina bem óbvio. Porque dá tempo. Se é alterado já esse óbvio, combina mais com esse. Mas se quiser pode tentar também passar pela tua. Uma frasca, o grupo repete. Por exemplo. Não. 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 Pode ser. Não. 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 Vamos lá. 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 Antes de a gente fazer uma pausa, vamos lembrar algumas coisas. Vamos lá. 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 a bola da lente, a bola da lente não é mais nada mais certo Tum-Ti-Ti-Tum, tum-Ti-Tum Tum-Ti-Tum Numas, onze voz Tum-Ti-Ti-Tum, tum Tum-Ti-Ti-Tum, tum Cuidado Tum-Ti-Ti-Tum Tum-Ti-Tum Tum-Ti-Tum Tum Sala-Tuma a voz Tum-Ti-Ti-Tum, tum com as mãos quase calma Se whis ! Bitty жест detective Come on! өөөөөө 斑 Bom, 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 bom 3, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 1 3, 2, 1, 2, 1 Vou fazer essa sessão mais de uma vez, tá? A sessão é a escada de volta. Faz o segundo jeito. Vai parar na boca. A gente vai parar na boca. A gente vai parar na boca. Não, não. Isso é melhor. A gente vai parar na boca. Eu não vou deixar o seguinte. A gente vai parar na boca. Agora é só tumpar o patrão. 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 Agora é só tumpar. 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 É só tumpar. 4 passes e o 5 Phillips. Agora é só tumpar. Viu. Muitos tempos. Vocês viram a pontuação de mais coisa? A gente tem que forçar a saída. Chega a terceira vez, o que eu disse que eu vou fazer? Não participou outra coisa. E a gente está exercendo muito a memória. Como que a gente faz? A gente ouve a pessoa e faz um rascunho interno. Ah, ele fez três aqui, três, teve uma pausa, aí teve um pulo, aí zera a memória, agora outra coisa. Então, tentar ficar fora a troca, né gente? De repertório, né? Um outro exercício legal é o refrão improviso, onde a gente tem o tempo de refrão, e o tempo de cada um sobra. Dá pra usar um pouco mais de estalo no peito? Então, eu queria pegar aqui, o samba duas vezes, se querem. Peito, estalo, estalo, peito, peito, estalo, estalo, peito, peito, estalo, estalo, peito, peito. Estalo, estalo, peito, estalo, estalo, peito, estalo, peito. Ou, tu, ti, 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 ti Vamos lembrar antes de parar no leito, ó. Um, vai, para. Nessa área de sol de boca, a defesa improvisa, tá? Viu? Entendeu? Vou começar. Depois eu passo o olho para cá, tá? Na próxima vez, ó, improvisa agora. Na verdade, como funciona? Todos estão fazendo o mesmo movimento, né? Vamos fazer direitamente. Primeiro uma mão no peito. Depois uma mão no estalo. Outro estalo. Outro peito. Aí, repete. Estalo, estalo. Quando acabar, tiver um período onde todos estão fazendo assim, ó. Vamos fazer junto. É sinal de que é a hora de preencher uma pausa com o pé ou com a voz. Quando a gente retornar para cá, ó, vai para cá. Aí já acabou o improviso. Certo. Tá? Vamos de novo. Três, quatro. Ti, 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 ti. Comecei com a fase, comecei e acabei. Ó, sabe essa área do acabei? Fica ligado quando voltar. Tenta sentir por intuição. Nossa, agora a hora de voltar. Uhum. Sente isso. E os outros ficam fazendo? Só para marcar. Pode ser bem baixinho, bem fraquinho, para não cansar, tá? Tranquilo. Vamos de novo. Um, dois, 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 dois. Comecei? Comecei? Um, dois, dois, dois. Foi! Um pedaço de abarcação de volta é espazinha. A gente vai se juntar. A gente vai se juntar. A hora de voltar, a gente vai se juntar. A gente vai se juntar a mão. A gente vai se juntar. A gente vai se juntar. Agora mais, outra volta. A gente volta o outro na pessoa cara. Independente da natalagem, sente que a volta. A gente volta. A CIDADE NO BRASIL E aí, vamos fazer o que é a linha aqui, ó. E aí, vamos retornar. Vamos sentir a hora de alimentar isso aí, ó. Fecha os olhos. Ah, primo. Agora o sol não vai ser curta. Como moçando? A gente já fez, né? Claro. Só o sol vai virar. I. Da! I... Quando vai ficar, uma mulher vai. Torm, isso é rir, ouvir? Torm, então, vem. Tão. Tão. Vamos achar o que é para vocês. Então, normalmente, a gente tem uma atitudinha assim, que é faz com o frão e fica olhando. A gente não sente que ela vai te voltar. A gente fica olhando e espera que a pessoa termine. Ah, tem que voltar. Como é que é? Aí já lançou. Gente, acorda. Está ali. Ti, 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 ti. Sente ali. Não espera. Não é depois que a pessoa vai falar, pode voltar daqui a pouco. Não é ali. Vocês estão sentindo. Tá? E no primeiro exercício, cada um, eu senti que se cada um começasse sem ter pausa, cada um ia fazer canto. Pega o ritmo também. Pega o ciclo também. Sabe o que é legal? Estou pensando nisso. Esse é um exercício que a gente pode fazer com as crianças também. Para os pequenos, às vezes não importa tanto estar no ritmo, estar na sequência, você forçar. Estou fazendo isso aí para chatear vocês. É uma coisa assim de ter o tom, da atitude de tocar e segurar a pressão. Agora, pode ser interessante, às vezes, manter o tempo e deixar a criança fazer... O que vai treinar, talvez? Treinar a imitação por parte dos outros e por parte da criança, às vezes, até a atitude de eu acabei, na hora de vocês repetirem. Porque, às vezes, ela vai fazer sem parar. Ela mesma não vai querer esse limite. A gente vai olhar e puxar e puxar. Já é uma atitude musical super legal. Você olhar para o outro e falar, acabei. Pode entrar. Agora, como você falou, se tem um dinâmico musical, fica interessante se tem a mesma métrica. Por exemplo, eu vou fazer com você. Tuk-tik-ta. Tuk-tik-ta. Ratatatum. Ratatatum. Tum-tik-puh-rê. 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 Vamos, todo mundo, tentar manter a skate. Por exemplo, fazer a frase. Mas, quando você... Ta-ta-tum. 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 A e. A e. Pim, 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 pim. Pim, 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 pim. Ti, bum, ti, bum. Ti, bum, ti, bum. Popopopopo. Pa. 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 Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Sentiu a pressão? Às vezes, se a gente quer fazer uma nota a mais, acabou. Já está ali. O dobro do tempo. seria tiqui-tiqui-tá-tá-tá-tá tum-tum tiqui-tiqui-tá-tá-tá-tá-tum-tum